O que é 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 o que é? Pronto, nós somos fruto dessa espiritualidade. Tudo para nós é espiritual. Tudo para nós também é sagrado. Mesmo aquilo que não seja considerado sagrado, mesmo profano, para nós é sagrado. Nós somos, digamos assim, viemos na esteira, viemos na esteira, de toda uma expansão humana da África para o Brasil. E nós temos o bem sedimentado que toda cultura é mantida através do culto. Um povo sem culto tem uma cultura, acreditamos que meia, sem ser muito assente naquilo que aquele povo é. É do culto que vem a cultura. Se hoje na Bahia nós temos uma série, essa plasticidade toda que nós herdamos do ponto de vista do nosso vestuário, isso vem daquelas multiplicidade de cores dos panos africanos, dos panos do Congo, do pano da Nigéria, do pano da Zâmbia, do pano da África do Sul, da Angola, Moçambique, São Tomé, Etiópia e por aí vai. Sudão e por aí vai. Se temos uma música popular como a nossa, tão rica, com essa oferta que o Brasil tem e oferece para o mundo, toda essa rítmica que o Brasil tem e aproveitou muito bem vem da multiplicidade dos pontos, dos toques do candomblé. Cada entidade tem seus cantos e seus toques. E depois, pronto, isso é como tudo, do sagrado saiu um ritmo profano que é a música popular. Então não podemos nunca desassociar um do outro, porque um é que deu possibilidade para que o outro existisse. se temos uma gastronomia na Bahia tão rica, tão picante, tão colorida, isso vem realmente das comidas de santos. O caruru, o amalá, isso vem dos santos, o mingau de nanã e por aí vai. Se for falar de comida de santo aqui, a gente não para mais nunca. Então eu não posso nunca separar, digamos assim, tudo o que eu sou com a espiritualidade. E tudo o que nós fazemos de profano não podemos separar do que nós fazemos do saco. As nossas próprias entidades desses cultos que veio do Alemar, as nossas próprias entidades, elas trazem no seu perfil tudo o que nós somos. Nós somos herdeiros delas. Ogun é um santo namorador, guerreiro por natureza, dominador da excelência de trabalhar o ferro. Ele odeia e ama, ele briga, ele também traz paz. Nós também somos um pouco do Ogum. Xangô traz consigo toda a justiça, no entanto, ele tomou a mulher de Ogum, que justiça é essa? Nós temos também esse perfil. Oxum era a mulher de Ogum, ficou com o Xangô. Yansan, já se sabe mitologicamente das suas histórias. E os outros inquices, os outros oduns, os outros orixás, todos esses encantados, o perfil que ele tem. É muito semelhante ao nosso perfil. Como eles vieram muito milhões ou bilhões de anos antes de nós, nós viemos na esteira deles, entendeu? Esse sacro, esse profano que nós temos, realmente vem dentro desse inconsciente coletivo de orixás, de inquices, de oduns. E eu não sou uma novidade dentro disso, eu sou mais um ser humano e tudo o que faço, o penso fazer, a espiritualidade está presente. Essa força física, não codificada ainda pelos processos acadêmicos. No amor não mando, me mando o amor. Esqueci esse ouvido. No amor não mando, me mando o amor. Quando o amor me manda, eu sigo e vou. De cara a velho, carro de boi. Chega, eu pego, pego. Eu sigo o amor. Madrugada, sou puro amor. Oh, falhada, erudição. Mente aberta, não tem emoção. No devido tempo, palavras são, abro os meus ouvidos e procuro o amor. Eu não sou rebelde aos ensinos que o amor me dá perto de mim. O amor falou. Eu não sou rebelde aos ensinos que o amor me manda, eu sigo e vou. De cara a velho, carro de boi. Chega, eu pego, eu sigo o amor. Chega, eu sigo o amor. Chega, eu sigo o amor. Que só vem do amor, vem do amor. Chega, eu sigo o 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 amor. Saber o enfocado 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 Obrigado.